É hoje que você vai sair daqui renovado É hoje que o Espírito Santo vai encher você Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu Que o azeite vai descer Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu Que de azeite vai encher E o azeite vai descendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo E o vaso vai enchendo e vai enchendo e vai enchendo Enchendo do poder de Deus E o vaso cheio tá esgotando de repente outro vaso vai enchendo A igreja do Senhor o poder vai recebendo Porque Deus quer usar você É hoje que você vai sair daqui renovado É hoje que o Espírito Santo vai encher você Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu E o azeite vai descer E o azeite vai descer Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu Que de azeite vai encher E o azeite vai descendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo E o vaso vai enchendo e vai enchendo e vai enchendo Enchendo do poder de Deus E o vaso cheio tá esgotando de repente outro vaso vai enchendo E a igreja do Senhor o poder vai recebendo Porque Deus quer usar você Aleluia as glórias a Deus Nos diz a palavra de Deus que o que pede recebe O que busca encontra E ao que bate a porta se abre Aleluia as glórias a Deus Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu E o azeite vai descer Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu Que de azeite vai encher Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu Que de azeite vai encher Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu Que de azeite vai encher É hoje que você vai sair daqui renovado É hoje que o Espírito Santo vai encher você Do azeite da unção e do poder de Deus É só pegar o seu vaso e põe junto do meu E nós vamos clamar ao Senhor Do azeite da unção e do poder de Deus Pega o seu vaso e põe junto do meu Que de azeite vai encher E o azeite vai descendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo E o vaso vai enchendo e vai enchendo e vai enchendo Enchendo do poder de Deus E o azeite vai descendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo E o vaso vai enchendo e vai enchendo e vai enchendo Enchendo do poder de Deus E o vaso cheio transbordando de repente Outro vaso vai enchendo e a igreja do Senhor O poder vai recebendo Porque Deus quer usar você Aleluia! Deus abençoe sua vida Seja cheio do Espírito Santo Grande abraço e até o próximo louvor Se Deus quiser! Aleluia!